Vamos agora iniciar a nossa prática de meditação para dormirmos muito bem. Tanto eu quanto você, porque eu também vou ter uma noite de sono excelente. E esse é o primeiro passo. Eu quero que você agora investigue internamente, em rápidos segundos, o quanto você quer dormir bem esta noite. Essa sensação e esse acreditar que você pode por meio desta prática é o passo inicial e um dos mais importantes, eu diria. Então diga para si mesmo ou si mesma, eu quero dormir muito bem esta noite. E eu sei que esta prática vai funcionar. Pois é você que faz com que ela funcione. Eu sou apenas um guia. Então vamos começar. Eu quero que você esteja agora deitado ou deitada na sua cama, em uma posição confortável, de preferência de barriga para cima, com os braços ao longo do corpo, sem cruzar nem pernas nem braços. Eu vou tocar o gongo para iniciar. Eu peço que você preste atenção no som deste gongo até o final, convidando o momento presente para fazer parte desta prática. Mas não se preocupe, pois eu não vou tocar o gongo ao fim para que você possa dormir dentro desta prática. Algumas pessoas dormem já no começo e outras dormem no fim. Mas isso vai acontecer. Então vamos lá. Amém. Amém. Eu gostaria agora que relaxasse o seu corpo. Para isso faremos o seguinte, no momento eu pedirei para abrir e fechar os olhos, e quando você fechar os olhos, apenas permita que a parte física do seu corpo relaxe ainda mais profundamente. Então de olhos abertos você inspira e expira fechando os olhos, dizendo para si mesmo ou se mesmo, mais relaxado. Novamente abre os olhos, inspirando e expira novamente fechando os olhos devagar, dizendo para si mesmo ou se mesma, mais relaxado ou mais relaxada. Mais uma vez, inspira abrindo os olhos e expira fechando os olhos e dizendo mais relaxado. E agora você pode permanecer com os olhos fechados, concentrando-se nas suas pálpebras, notando que elas estão cada vez mais pesadas. E você percebe esse relaxamento das suas pálpebras, tomando conta de todo o seu corpo, desde o topo da sua cabeça, passando pelo seu rosto, seu pescoço, seu tórax, seus braços e mãos, pela sua pelve, descendo pelas pernas, chegando até a ponta dos dedos dos pés. E essa tranquilidade, essa quietude, você sente agora, por todo o seu corpo. Se você seguiu essas simples instruções para relaxar o seu corpo, então já tem todo o relaxamento físico que precisa. Perceba agora o seu corpo completamente relaxado. Se por acaso você perceber qualquer estímulo vindo do seu corpo, seja uma vontade de se movimentar ou mesmo algum tipo de coceira, o que quer que seja, permita que isso exista e de forma muito devagar, tranquila. Você pode sim se mexer. Lembre-se, você está livre. Mas neste momento, a cada respiração, você sente ainda mais a quietude do corpo. E esses estímulos físicos não mais te atrapalham. Na verdade, eles vão ficando cada vez menores, cada vez mais insignificantes. Porque a sensação física de tranquilidade e calma que o seu corpo te traz neste momento, fica cada vez maior. E agora, nesse nível de relaxamento físico que você atingiu, nós vamos para a próxima fase. E para isso, nós vamos descer nas profundezas da nossa mente. Então eu quero que você imagine na sua frente agora um elevador que vai te levar para as profundezas da sua mente. E você pode imaginá-lo da maneira que você quiser. Então abra as portas, entre nesse elevador, note as texturas, as cores, onde estão os botões, se são botões de plástico, de metal, se apenas com a sua mente você consegue controlar esses botões, o que quer que você queira imaginar, está certo. E agora nós vamos descer dez andares. Então as portas desse elevador se fecham e ele logo começa a descer. Eu vou fazer a contagem junto com você. Você percebe que está descendo nas profundezas da sua mente. Então vamos lá. Dez. Nove. Oito. Perceba a sensação de estar descendo e quanto mais você desce, mais relaxado ou relaxada você fica. Dez. 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 3 Isso, você está quase lá 2 1 Pronto, você chegou Abra as portas desse elevador E saia Perceba esse lugar espaçoso Onde você está agora E você pode imaginá-lo da maneira que você quiser E nesse espaço Você vai Permanecer concentrado Ou concentrada No silêncio O silêncio que existe entre um pensamento e outro O silêncio que nós notamos entre os sons Que estamos ouvindo O silêncio que permite que Existam as melodias O silêncio da nossa fala Que agora está quieta Esse silêncio primordial Faz com que você fique ainda mais Relaxado ou relaxada Num estado de calma Tranquilidade E ao perceber isso Qualquer estímulo da sua mente Sejam pensamentos Sejam até sons que você ouça no seu ambiente Não mais te afetam Eles são apenas lembretes para você Permanecer presente Consciente Lembrando que você está aqui Para ter uma excelente noite de sono Então permaneça nesse estado de apreciação do silêncio Por alguns instantes Então permaneça nesse estado de apreciação do silêncio E agora eu vou te convidar para a gente descer ainda mais Nas profundezas da sua mente E para isso Novamente Eu vou pedir para que você imagine aquele elevador Na sua frente E nós vamos descer mais 10 andares E você só consegue fazer isso Porque está agora Experimentando um estado relaxado Muito profundo Só assim Pode chegar ainda mais Nas profundezas da sua mente Então novamente Imagine esse elevador na sua frente As portas se abrem Você entra Percebe Como está esse elevador Na parte interna Trazendo à tona todas as cores O formato Como é esse elevador As portas então se fecham E eu vou aqui te ajudar Fazendo uma contagem regressiva E nós vamos descer mais 10 andares Desce Desce Nove Oito Perceba que você está descendo Que o seu nível de tranquilidade Calma Relaxamento Aumentam ainda mais A cada andar Que esse elevador desce Desce E seis Seis E isso você está indo muito bem Pelo menos 1. Você chegou num espaço muito profundo da sua mente e agora eu quero que você imagine que está numa ilha muito grande rodeada por um oceano vasto, imenso e infinito esse oceano é a sua própria mente e você agora, por estar nesse espaço, tem acesso a todas as suas potencialidades e eu quero que você se concentre então nessa sensação de vastidão essa sensação do infinito de um espaço imenso que é a sua mente foque-se agora no espaço e na vastidão da sua própria mente e na vastidão da sua mente nesse espaço onde você se encontra agora você permanece totalmente consciente e pode tanto aceitar quanto rejeitar qualquer tipo de sugestão então nesse momento eu vou pedir para que você observe esse oceano vasto que está à sua frente e traga agora todas as preocupações ansiedades que você tem na sua vida no dia a dia transforme-os em cubos de gelo que estão agora na sua mão você pode olhar para eles todo tipo de pensamento que você tenha que não faça parte dessa prática você transforma em cubos de gelo e você pode então jogá-los nesse mar que é a sua própria mente e percebe que ao fazer isso eles começam a derreter na água e logo eles deixam de existir e você pode fazer isso com todo e qualquer pensamento que surja na sua mente agora transforme esses pensamentos essas preocupações no seu dia a dia em cubos de gelo e gentilmente coloque-os na água desse mar esse mar vasto espaçoso enorme infinito que é a sua própria mente e perceba que esses pensamentos vão derretendo e sumindo nesse mar vasto e cada vez que você faz isso você relaxa ainda mais a sua mente se liberta de todo tipo de peso prisão preocupação estresse ansiedade que você traz do seu dia pois nesse espaço tudo é possível então faça isso quantas vezes você achar necessário e a cada cubo de gelo que se derrete nesse mar infinito você se permite relaxar ainda mais perceber que a sua mente é muito poderosa e está à sua disposição todo o tempo e aí e aí e aí e aí e aí Amém. E agora que você atingiu um alto nível de quietude, de silêncio, e essa percepção e apoio do espaço, do infinito, que é a sua própria mente, você então respira profundamente e permite-se dormir, ter uma noite de sono muito reparadora, sabendo que você entrou em contato plenamente com essa quietude, esse silêncio, esse espaço da sua própria mente. Que você tenha uma excelente noite de sono. Amém. 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 Amém.